A cada passo, entrelaça a raiva e a razão Desilusão, a dará trouxe pra me arrumar Que até queimou, mas tô sempre reclasticou Pra me esconder desse frio, desse frio E luva na mão pra me esconder do frio Que faz teu coração Eu ando demais, eu ando demais Eu ando demais Eu ando demais, eu ando demais Eu ando demais Em Saturno, deixei eu fritar O seu ouvido me reclamar Perguntar o que é comigo O que é comigo Sentei de cachecol pra me esconder Desse frio, desse frio E luva na mão pra me esconder do fio Que faz meu coração Eu ando demais 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 Risto, será que ele vai nos ajudar? Curta, compartilhe e se inscreva